Hã? Me caixa um lugarzinho aí que tem umas balinhas, umas casinhas pra pegar umas balinhas, que eu tô zerado. Bora lá de cima, tá de sério. Não vai no drop, não? Vai no drop lá? No. Mas vai ter jeito ali já, pô. Ele já tá sob uma fumaça. Não, outro aí. Meu Deus. Isso é pra atentar, ué? É doido num paste aí não, moço. Tá pensando aqui, rapaz. Caramba. Bate. Hã? Perigo, mano. Que perigo. Que perigo, rapaz. Agora não tá com lugar pra pegar. É doido. É doido. Tá vendo?